Hoje o dia foi de muito trabalho para os agentes de saúde de Potirendaba. Eles passaram o dia todo fazendo vistorias nas casas. A ação foi intensificada depois da confirmação da morte de um macaco por febre amarela. Agentes de saúde estão visitando casas próximas ao local onde o macaco foi encontrado para detectar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, um dos transmissores da febre amarela. Além de olhar todo o imóvel, eles também orientam os moradores. A gente fica preocupado, né? Porque tem crianças pequenas que nem tem meu irmão e eles vêm olhando em casa em casa e ver como é que está. Aqui está todo mundo vacinado? Todo mundo, todo mundo, isso. Este já é o terceiro animal encontrado morto que estava com a doença na região. O primeiro foi em Badibacite e o segundo em Rio Preto. Um operário de 39 anos teria morrido com a febre amarela silvestre quando é contraída em matas. O animal foi encontrado pelo dono desta propriedade rural aqui em Potirendaba no último dia 7. O local fica a menos de 1 quilômetro da área urbana da cidade. Foram coletados exames no macaco. E agora veio a confirmação. Ele estava mesmo com a febre amarela. Aí a equipe da prefeitura veio prontamente aqui, rapidinho, no dia que ficou sabendo. Já veio todo o pessoal aí, fez a coleta do animal, levou, fez o exame. Quando constatou que realmente ele era um animal contaminado, aí fizeram, acho, todo o procedimento de vacinação. Só nesta mata foram encontrados 8 macacos mortos. Mas só em um os agentes de saúde conseguiram coletar exames. É que depois de 8 horas, não é mais possível obter um resultado no exame de sangue. Assim que souberam da morte dos macacos, a vigilância já iniciou um mutirão para vacinar todos os moradores da cidade. Já tínhamos intensificado a nossa vacinação de febre amarela em toda a cidade, em toda a zona rural, devido aos casos que tinha na região. E a partir daí passamos a intensificar mais ainda. Aí saímos em todas as residências, corremos novamente os bairros rurais, para que quem estivesse sem vacina, a gente fizesse a vacinação. Além da vacinação, agentes da Sucém de Rio Preto devem fazer uma nebulização nos bairros que ficam próximos à mata. Hoje estamos refazendo o bloqueio aqui nesse bairro, para retirada de criadouros, para que no próximo sábado, a Sucém de São José do Rio Preto venha fazer a nebulização total nesses bairros. Quem estiver com vacina atrasada, procurar a unidade central para estar tomando a vacina, que é a forma de estar sendo imunizada pela febre amarela.